Mas agora é hora da segunda parte do nosso quadro Agendão. Olá, queridos amigos de Chapecó. Aqui é o palestrante Rafael Medeiros Filho. Quero fazer um convite muito especial para todos vocês que querem crescer na carreira, evoluir profissionalmente e se diferenciar no mercado. Dia 6 de setembro, marca essa data. Eu estarei aí no primeiro fórum ADM Oeste, organizado pelo CRA de Santa Catarina. E eu irei ministrar uma palestra chamada Saia da Multidão. Como construir a sua raridade profissional? Quer vencer profissionalmente? Quer ter mais oportunidades? Quer que teu negócio evolua? Saia da multidão. Olá, galera de Chapecó. Dia 6 de setembro, sexta-feira. Anjos do Angar, juntamente com a banda Modelo. A gente espera por vocês. Olhe nos meus olhos que você vai ver Enquanto gosto de você Bora lá! Oi pessoal, para quem assiste o programa Ver Mais, temos uma dica super legal para vocês. A Paixatecó estará realizando o segundo Mega Bazar Fitness. Esse bazar vai acontecer nos dias 6, 7 e 8 de setembro. O horário de funcionamento será das 8 horas da manhã às 7 horas da noite, sem fechar ao meio-dia, na própria série da Paixatecó. Estarão sendo comercializadas peças de roupas novas da Moda Fitness, direto de fábrica, nas linhas masculina, feminina e infantil. Então, para você que gosta de malhar e fazer atividade física, não perca esta oportunidade. Muito obrigado e um ótimo final de semana a todos. Olá, para você que assiste o programa Ver Mais, nós temos um convite muito especial. O Festival das Massas, que acontecerá no Salão da Catedral Santo Antônio, este final de semana, dia 7 de noite, a partir das 9h30. Você vai se deliciar e vai participar de desfile de moda feminino, infantil, brincadeiras, brindes. Vai ser uma programação bem especial. E ainda vai estar colaborando com a Casa de Acolhida João Filhos. Está aí, dados e recadinhos. Muito obrigada, pessoal, participou bastante essa semana do nosso Agendão. Tivemos dois quadros hoje. E se você quiser mandar também, principalmente grave, de preferência grave assim, na horizontal com o seu telefone ou tablet e mande para 98405 2073. Se você tem alguma programação, a gente exibe aqui toda sexta-feira.